Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, estou trazendo uma nova addon de Naruto pra vocês. Tá galera, essa addon aqui só pegando os celulares, eu fui tentar gravar pelo PC e deu erro. Então tá, vou mostrar tudo e muito mais dessa addon, incrível addon de Naruto, o Ring, Ritter, eu acho que é Ritter que pronuncia, e muito mais galera. Primeiro temos aqui galera, na questão de roupas, essa addon não tem nenhuma, os mods dela estão todos aqui. Deixa eu descer aqui no final, é mais ruim galera, é muito mais ruim descer pelo celular do que pelo PC, a diferença é muito grande galera. Tá, mas vou mostrar aqui pra vocês. Temos aqui vários, a adição de vários modos, aqui, Manqueakyo Sharingan, Madara, Sasuke, Itachi, Shizui e tal, vou jogar alguns aqui no chão pra ver se eu pego. Vou mostrar pra vocês galera, tá, e tá, opa, o últimozinho aqui, e tá, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui e tal, beleza. Então primeiro aqui galera, o Sharingan 2 tá muito lindo, olha isso galera, tá incrível, olha o design disso, tá muito lindo, muito lindo mesmo. E temos aqui o Sharingan 2 Tomoi, muito top, sério, muito épico, lindo demais. E temos aqui o Sharingan, o Mangeki O Sharingan do Madara, e temos aqui o Sharingan 3 Tomoi, o Mangeki O Sharingan do Sasuke, galera, olha isso, muito top. O Mangeki O Sharingan do Kakashi, barra óbito, perfeito, olha isso, o olhinho, tipo assim, como se fosse o óbito mesmo e o Sasuke, galera, muito lindo isso. E temos aqui o Mangeki O Sharingan do Itachi, muito lindo também. E vamos para o Suzano, temos aqui o Suzano do nosso querido, opa, do Itachi, olha isso, com os corvos muito bem feitos, sério, muito bem modelado, muito bem feito. Temos aqui o do Madara, que ó, lindão aqui, como se fosse uma proteção, um escudo, galera, muito incrível. Vou pegar aqui os outros Suzano para mostrar para vocês, mas temos outros Suzanos aqui para mostrar, ah, não, tá incrível. Temos também aqui o Suzano do Itachi na segunda forma, que olha o design, tá muito lindo. Aí temos também aqui o Suzano do Sasuke, que é muito top mesmo. E também temos aqui o Suzano do Kakashi, que com as duas mãos vão para cima, como se fossem fazer um juts. E temos aqui a forma 2 do Suzano do Kakashi, com esses meio que juriquem, sei lá, olha isso, tá muito lindo. Aí temos aqui o Suzano do Madara na segunda forma, ele tem quatro braços, é muito doido isso. E por último, galera, temos aqui o Suzano do nosso querido Sasuke, que é na segunda forma, realmente, tá muito lindo. Eu gostei bastante da Adam, ela tá muito bonito, bem modelada, e os gráficos muito lindos mesmo. Agora, galera, eu vou ensinar vocês como tá baixando e instalando essa incrível Adam. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo, vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui, até tá carregando a página, ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vamos clicar de novo, tá meio bugando assim aqui, essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos, e depois desses 9 segundos vai tá gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera, vamos esperar esses 9 segundos, que já tá terminando, galera. Ok, dá dois cliques agora. Voltem, qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui e fazer o download do Adam. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vão aqui. Download. E vão clicar em cima do Adam que vocês querem tá instalando, galera. Então, galera, agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu Adam. Basicamente, você vai criar um mundo novo, ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo, vão selecionar o Adam. Ativar, tá? Caso o Adam só tenha textura, ok, já ativou. E vocês fazem um reto. Mas, caso o Adam tenha textura e pack, que a maioria dos Adam tem, mas você confere. Vem aqui, ó. Tá, tem que ser a imagem igual dos dois. Confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer Adam, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência, o que ativa é a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado, fácil e rápido a instalação do Adam, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse Adam. Muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.